Vou mostrar pra vocês como se dança o baião Quem quiser aprender, é favor prestar atenção Morena, chegue pra cá, me junta o meu coração Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião O baião, o baião Lá, 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 lá Há quem me der a voltar aos traços do meu xodó Saudade assim foi roer e amarga E longe logo, mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar